Quem acertou, quem não acertou, quem está mais próximo, você também pode deixar o seu palpite através da hashtag Ultimasters Alcei. A equipe da KGN começa do lado então defensiva enquanto a equipe dos predestinados PRD começa do lado atacante aqui nesse comecinho de série, comecinho de mapa MD5 para vocês. Acompanhando os jogadores já na passagem de um avanço pela região do meio, o Spike chegando pela área da varanda ainda, enquanto está rolando um avanço da equipe da KGN pegando muita informação com a Sage. O que é isso? Vão voltar os jogadores? Olha só o confronto nesse round de pistola, o BRN já garante uma eliminação. Eles escutaram a Sage, né? Essa é a verdade, escutaram a Sage, pegou muita informação, tem que tomar cuidado. Escutaram aí, toda essa comunicação, né? Pelo avanço pegar essa info acabou que não deu certo, era só o Ricardo garantiu o abate, situação de 4 contra 4, o Prince já garantiu esse espaço, também aqui no Spike 7 da... Veneno desligar, sim? O Kiki não poderia ter morrido aqui pra Sage aqui na base, deixando a situação com a X4, bora ver como vai ser seu domínio. Vamos acompanhar, a Spike já tá no solo, bem nebulosa, olha o disparo, o Prince consegue a eliminação pra cima do Cassim, vem mais um confronto, a troca da construção, Acontecendo de forma bem ágil, situação de 3x3, pouquíssima vida pra Killjoy. Prince. Que ousado a manutenção do Prince, hein? Tá lhe dando a cara no After Punch, tentando pegar realmente antecipado uma eliminação, e consegue. Traz aqui a pressão do Gima, vem a troca, de novo situação de igualdade, olha só a RGL garantindo o abate, o ponto fica pra equipe da PRD, 1 a 0. 1 a 0, Babi, e eu acho que a partir do momento que a PRD conseguiu essa informação, que a Sage tinha avançado aqui pra base atacante, e conseguiram matar aqui o Taki, Eu acho que é aí que praticamente decidiu o round, mesmo que não conseguiram finalizar na Sage, mas conseguiram muita informação e dominar uma certa área com tranquilidade por esse excesso de agressividade da KGM. Mas que loucura, foi troca de kills insano do começo ao final, né? Vamos ver essa passagem agora dos jogadores pela região da garagem. Lá vai cá, lá vai cá. Vem cartucho de tinta, BRN. Parece artigo do avanço, domínio um pouco mais acelerado, acaba trocado com o Gima. De frente nas mãos, tenta trocar mais uma vez, acaba caindo por review o Kaique. Prince, vai buscar o confronto dentro do Spike Site, ali na região do fundo, consegue a eliminação. Ainda tem uma situação de 4 contra 3, e a Spike sendo plantada com 20, recomendo. Urango. Spike plantada. Nossa, marcação ousada do Urango, né? Bem avançada pela região da garagem que foi com a Spike já plantada pra sua equipe. Acabou caindo o jogador. 3x2. Ainda em vantagem a equipe da PRD. Essa é um ínimo. Prince. Tem mais um. Espotado e eliminado, ponto. Fica com o PRD. 2x0, TV. É, 2x0 era um round que se esperava que a galera... O PRD vencesse, até porque é um eco da galera do KNG. Bora ver como vai ser esse primeiro armado. Correta posto. Bora acompanhar então o FV primeiro round armado aqui desse confronto. Lembrando galera, MD5, hein? Grande final do Ultimasters AOC aqui pra vocês. É, Babi, esse round que vale muito, né? Não, Babi? Fez esse round aqui. Pelo menos a galera do predestinado. Isso ajuda muito. Até porque a gente tá com uma vantagem em questão de armas muito grandes. Vamos ver o que vai rolar. Vamos acompanhando, passagem pela região do meio. Durango. Vencado explosivo, olha só a movimentação do BRN. Na tentativa de esgotar o adversário. Viu ali o topo da capacete e acaba caindo o taque. Um domínio um pouco mais acelerado da equipe da PRD. Ricard. Esse é o meu mundo. Bem ultimente. Olha só a tentativa de redomínio agora com a equipe da KGN. Posto o peçonhento pra deixar tudo mais na bagunça. Tudo mais na zoeira aqui dentro da região. Em direção a B. Prince. RGL garantindo o plant dessa spike. Vamos ver rotação. Cassim chegando um pouco mais atrasado. Solitário aqui pela área da garagem. E tem que valorizar o tempo agora a equipe da PRD. Consegue esse plant da spike. Está com vontade de um jogador. De dois jogadores agora. E tem todo o tempo a seu favor. Assim. Tentando ver essa passagem dos adversários na saída. Sobra somente dois jogadores agora. Cai mais um. Não tem muito o que fazer. Vamos ver se a saída vai ser suficiente. Consegue punir um adversário. E agora o pessoal já sabe sua movimentação. Vamos ver se vão caçar ou vão deixar sair. Safe do safe. Mas não tem jeito FV. É mais um ponto para a equipe dos predestinados. O predestinado mandou muito bem. Tinha ultimate aqui do Prince. O Poço Pessonhento. E a partir do momento que acontece esse split. Olha só. Ui. Nossa. Ui. O que é isso? É balinha. É balinha. Então a partir do momento que garante esse split. E o BRN consegue o abate para cima do taque que era a Astra. Aí as coisas começam a facilitar. Ainda mais vem o Poço Pessonhento da Viper que é o Prince. Aí meus amigos aí já poderia ter guardado eu acho. Ficou uma situação muito complicada. O Cassin que veio costas precisava ter agido né. Conseguindo ter feito uma diferença. O que você não fez. E é isso. PRD começa muito bem essa partida. 3x0 vem. Um round onde surpreendeu bastante. É. Mapa de escolha deles hein. Vamos acompanhar. Um pouco mais separados nesse comecinho de rodada agora. Quarta rodada na tela para vocês. BRNO. O Cassin tenta explotar ali a região do Dogvis. Tem passagem pela varanda. Por enquanto é um pouco mais tranquilo. Como mencionamos. É um round um pouco mais espalhado da equipe atacante. E a Spike está sendo levada ali próximo à área da garagem. BRN. Retornando agora. FV fizeram uma leitura. Próximo ao Spike Site. Ah já está retornando agora para o trabalho de novo. Em direção ao B. Vamos ver se vai estar suficiente. O Biel. Não. Foi encontrado com o Urango. Olha a entrada acontecendo. Guima consegue punir o jogador. Tem rotação rápida agora da equipe da KGN. A troca acontece. Já tem jogador dentro do Spike Site agora. Para garantir o plant. Quem viu Kaique? Inimigo morto. Escoçou. Conseguiu. Puxar o primeiro. Tem mais. Olha só as balinhas quentes. Acontecendo para a equipe do PRD. Só para somente o K5 com a sua raise. Não tem muito o que fazer. Um 4x1. É ponto que já está na conta da equipe dos predestinados. FV. É. Já está na conta. Até porque era um half by. Não tinha tanto armamento assim. É apenas essa arma no K5 que está se tornando um especialista em tirar a arma. Acaba o round. O pessoal vai caçar ele. E ele vai castigando todo mundo que nem castigou. Oh oh. Mais um. E vai acabando a economia do PRD. Onde ganha 3 rounds em sequência. Ai. 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 Nossa. Nossa. É o Pinas? Ô Prince. Acontece. É. Vamos que vamos. É. Agora. Existe exclamação Pinon. Mas coitado do Prince. Tem jogado tão bem aí. Não precisa ser sacrificado. É ou não é? Olha só a grana. É. É. Por todas essas kills que o Cassim está conseguindo aqui. Pode ver que o Prince tem 3 e 100. O restante praticamente não tem grana. Então vence o round. Consegue forçar o predestinado a fazer um eco. Então praticamente consegue cortar esses rounds no meio né. Vence um. Praticamente é um bônus. Vence um. Ganha dois. É lógico se vencer o eco. Bora ver o que vai rolar aqui com a GN. É um round importantíssimo para eles conseguirem voltar para o game. Bora acompanhar a FV. Aqui para mim está 1 e 36. 35. Vê se está sintonizado. 32. 30. Ih. Estou um pouquinho. Eu pauso aqui então. 29. 28. 27. É. Tem que dar um. Break night. Vai puxando o FV por favor. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. Ai. Acho que deu. Acho que foi. Vamos nessa. O importante é o que importa acontecendo aqui para vocês. Exato. É ótimo. 4 a 0 para a equipe dos predestinados. E só as balinhas. Só as balas quentes. A gente está acompanhando por aqui. A gente falou lá no pregame que o jogo do predestinado se jogasse um pouco mais solto. Um pouco mais confiantes ali. E acabar trazendo esse tipo de jogabilidade. Um placar um pouco alto para eles. Vamos ver. Urango. Marcação pela madeira. Fica aí que já na entrada agora do fight site. Guima. Traz a primeira eliminação. E de novo a decisão é o trabalho para o B. Eckhart junto com o Biel. Olha só o trabalho e a round perfeito para a equipe do EKGN. Dessa vez sem oportunidade de passagem pelo B. Primeiro ponto aparece FV. Primeiro ponto aparece. Gosto como o Urango. Ele coloca a parede para beitar que alguém está lá em cima. Só que a parede dele atravessou a parede de gelo. Atravessou a parede de concreto né. De tijolo. Então onde ele queria vender ganhou por um segundo. Veio o esporte do sovo. Acabou com tudo. Bela defesa aqui. Praticamente ninguém perdeu armamento. E olha só. A grana aqui do predestinado não tem nada. É galera xerife. Um só de vandal. Meus amigos. Que estrago econômico. Que o Cassim conseguiu para cima da galera aqui do PRD. Vamos lá então. Parece que depois dessa B fechada a equipe dos predestinados decidem né. Optamos por trabalhar ali em primeiro momento em direção ao A. Marcação um pouco mais tranquila deles. Um round um pouco mais estrudado. E já vem rotação novamente. E o avanço acontece pela região da garagem. Vamos ver aqui o Joy avançando. Guima e Biel. Trabalhando com as informações encontradas no Biel. Dentro do segundo jogador acaba caindo na sequência do RGL. Mas o Guima põe os seus adversários. E a vantagem numérica é totalmente da equipe da KG Network. Sobra somente o BRN com a sua raise. Vamos ver o que ele vai tentar trazer. Bomba ativado. Bombinho já foi. Bombinho já foi. Bombinho já foi. 3x1. No clipe que saiu ela chama ele de Binho né. Saiu um trailer da raise e tal. Na Bahia. Aí ela fica chamando ele de Binho. Binho? Aí. É coitado do Binho. Ele tava destruído sabe. Sensacional. É. Restam 30 segundos. Foi visto. Foi visto pelo TAC. Espotado do TAC. Finaliza. É ponto que fica pra equipe da KG Network. 4x2 FV. 4x2. Saiu muito caro esse round. É. Não tão caro assim. Beleza. Dois jogadores por cinco. Tranquilo. Só que talvez se tivesse avançado. Talvez seria um pouquinho melhor. Até porque é. A partir do momento que avança. Podia ter sido surpreendido. Perdeu dois armamentos. Mas o que eles precisam agora é de round. Todo mundo tem uma certa grana. Tá trazendo o Judge. Mas. Tá de boa. O importante é realmente conseguir voltar ao placar. É. Exatamente. E aí a KG Network conseguiu encontrar felicidade do. Na informação né. Prematura dentro do round. Com os avanços. Às vezes vai continuar dessa mesma maneira. Tem carga explosiva. É passagem rápida. Cassim. Espotado. Eliminado pelo BRN. Que movimentação insana do jogador da equipe da. Dos predestinados. BRN continua no avanço. Tá confiando no jogador. Ecard agora vai fazer a perdura. Pegou o primeiro jogador na região do mercado. Biel. Já lançando o seu drone coruja. Tem informação agora o Biel. Ecard. Nossa. Levou varado. E o Taki chega. Pra finalizar o jogador. É uma situação de quatro contra três. RGL pelo mercado. Agora já vai recuando. Pra trabalhar junto com sua equipe. Que tá na passagem pela região da varanda. E roda. E roda pro A hein. Não tem ninguém ali no spike site da A. Aqui o Joy. Tá retornando agora. Um pouco mais cautelosa. Naquela região. E ainda traz de volta mais um jogador. A equipe da KG Network. Com o ultimate de ressurreição ali da Sage. Guima. É. O pessoal entendeu a rotação rápida aqui da KGN. É. Na verdade KGN que entendeu o PRD. Como tá jogando com esse split pra B né. Então se defendendo rápido. Deu certo. Cinco contra três no retake. Na teoria é pro cinco ganhar. Mas bora ver na prática. Vamos acompanhar na prática então Biel. Já tentando exportar os adversários. RGL. Divisão cósmica já utilizada também. Vem ultimate de confinamento. Vem também fura no caçador. Olha só o reggae chegando. Mas sem sucesso. Ali por enquanto o teammate viu Kaique. A troca acontece de forma rápida. Sobre somente ninguém. Todo mundo é eliminado. Vai pro desarme da spike. E o ponto fica com o KG Network mais uma vez. O terceiro ponto deles encostando no placar em SVE. Exato. O predestinado entendeu pelo menos de início. Que os pit B estavam vulneráveis aqui. A galera da KGN. Só que a KGN entendeu a sua fraqueza. Faz um back rápido. Praticamente deslocando a equipe toda. Para se defender. Vamos nessa. E a partir do momento que eles conseguem duas kills. Perdão. Eu quase espirrei aqui. Sabe? Será que eu falo? Eu espirro. Não sei o que eu faço. Mas a partir do momento que o pessoal consegue duas kills. O predestinado tenta voltar. Tenta inverter a situação. Porém. É. KGN muito bem no seu retake. Foi um belo round da KGN. Bora ver como o predestinado vai agora. É. Pontoar. Nossa. Olha só o ultimate. Conseguiu trazer ele na ação pra cima do rango. Com a sua fúria do caçador. O Biel. O Cassin também chega punindo. Vem também. A estraga prazeres do BRN. Mas sem sucesso. Já começa o round com vantagem de dois jogadores da equipe da KGN to work. Se restabelece dentro da partida e tá conseguindo bons resultados no final do round. Eu vi o Kaique. Gostei muito de como foi culpado isso né. Olha só o Guima. Tchau. Apareceu na mira. Guima consegue trazer essa eliminação. BRN tá tentando buscar essa troca hein. Spectre nas mãos. Um pouco mais de cuidado nessa abertura. Eu vi o Kaique. Sobra somente ele. Espotado e eliminado. Um round perfeito da KGN to work. Pra deixar tudo igual no placar FV. Quatro pra cada lado. Quatro pra cada lado. Pode ver como aquele... Aqueles rounds que o Cassin tirou as armas. É... Incontou até agora né. Complicando economicamente a galera predestinada. Agora o combo dos sovos. Spotá. Ultá. E quando você tá tomando ult do sovo. Você preza pela sua vida. Sai correndo. Eu não quero saber o que vai acontecer. Dois jogadores avançaram pela garagem da B. E conseguem pegar dois jogadores distraídos com o ult do sovo. Então pode ver. Houve uma sincronia né. Todo um gameplay baseado na ult do sovo. Gostei de como eles aproveitaram isso. Pode ver que Team Play tá em dia. Nossa Team Play tá em dia demais cara. E foi um combo de ultimates ali que meu amigo. Bom FV pausa tática agora da equipe dos predestinados né. Precisava desse pausa. E veio uma hora boa. Exatamente. Uma hora boa. Até porque se complica um pouco na situação que eles não estão conseguindo mais pontuar. Tomaram quatro rounds. Vamos dizer que foram dois armados né. E a sua tática onde que estava funcionando desde o início o split B. A KGN já sabe a leitura e como reagir a isso. Tentaram o fake. Não deu certo. Estão perdendo muitos agentes no processo dessa tática. Bora ver como eles estão preparados. Se ele tem mais cartas na manga. Se vão jogar mais na mira. A partir de agora com toda essa informação que eles têm. Como vão utilizar ao seu favor. Cara e importante como você mencionou o pause né. Vem uma hora boa. A gente não estava acompanhando nos jogos anteriores. Essa utilização do recurso de forma prematura. Sempre no finalzinho do mapa. Sempre quando estava já no placar 11 que o pessoal tentava puxar um pause. Achei importante esse pause aqui da equipe dos predestinados. Vamos ver se vai ser eficiente agora. Eles estão no round também armado. Vamos ver o Kaique. Olha só quem está chegando. O Bumba batendo em todas as paredes. Acho muito engraçado. E vamos ver essa abertura aqui dos jogadores. Um jogo um pouco mais separado agora da equipe dos predestinados. Nesse comecinho de partida também. E olha só. Por terem avançado de início aqui no ar. O Sova foi obrigado a utilizar o seu drone para dar clear em tudo. E é um drone bom até para ganhar essa informação. Mas ele foi forçado. O ideal é que o drone entre no Bombe. Ganha uma área onde geralmente você não precisa ir do drone. Então pode ver que com pouca esforço aqui. Com pouco esforço o Kaijene obrigou esse drone do Sova. Que é uma bela de uma ferramenta. Que custa 400 mangos e está muito caro. Está muito caro. E agora sim a gente já vê a equipe dos predestinados. Postionados pela garagem. E os jogadores também da equipe da KG Network. Tem certeza que avança. Olha a abertura. Gima consegue fazer primeira eliminação. Tem mais avanço com o Urango. Que agora tentativa. Opa! A Biel encaixou a bala. Mas acaba levando também do Evil Kaijke logo na sequência. RGL. Olha avanço em direção ao Spike Site da B. Rotação acontecendo também pela região do meio com a equipe da KG Network. Não entra no caminho. Não entra no caminho. Lá vai ele em. Lá vai ele com seu posto peçonhento. A Spike está plantada e vai trabalhar agora a favor com esse seu ultimate. Prince. Hum... Ecard vai aparecer. Vamos ver se vai estar esperto na região. Meu Deus do céu. Nossa Senhora do Raio X. Ecard. Faz o avanço. Leva a bala na cara pro Prince nesse momento. Situação é de 3x2. 4x4. Vamos ver Cassin trabalhando junto aqui com seu parceiro Taki. 3x3. Olha o Prince. Três eliminações dele. Cai pro Cassin logo na sequência. Puxa com 2x1. O tempo tá passando. Acabou a munição. Uma RGL finaliza. O ponto fica com o predestinado. 5x4 FV. 5x4. E que ultimate muito forte. O Prince mandou muito bem. Gostei de como a GL jogou. Eles fizeram perfeitamente né. A trade. O primeiro jogador consegue beitar. Mata um. Recua. Enquanto o Urango que foi tentar usar a ressurreição da 6 acabou sendo pega né. A batida na ação. Nisso fica uma situação 4x3. Então numericamente mandaram muito bem. Porém o Prince foi rato. Ele foi devagarzinho. Imaginou onde aqui o Joy estava. Consegue o abate. E a partir do momento que ele utiliza o poço peçonhento. Ele domina esse afterprint. Bem posicionado. Ele prevê esse backup pela base defensora. Consegue esse duelo que ele vence contra a 6. Praticamente decidiu um round. Ele tava totalmente confiante né. Com a sua habilidade. Que domínio que ele teve. Momentos corretos ali de movimentação. Realmente foi o nome do round aí. O Prince com o seu ultimate ali o poço peçonhento. Bora acompanhar a gente 5x4. Depois do pause a equipe do predestinado consegue trazer um ponto ali a seu favor. Mas ainda é um jogo muito próximo por aqui né. A gente falou que seria um jogo próximo. Porque estamos falando de grande final da Ultimasters AOC clã. E você já interagiu com a gente? Não interagiu ainda? Hashtag Ultimasters AOC. Fala lá. Porque depois a gente vai colocar a mensagem de vocês na tela. Aqui dentro dessa grande final. 5x4. Vamos nessa. É. O pessoal fez um padrãozinho. É. Obrigou a 6 a utilizar sua parede né. Usa o drone e tudo mais. E com isso eles vão encontrar aqui no ar. E tá. Só esperando a parede cair. BRN. Olha a abertura. Os jogadores estão pegando. Opa. Vem a troca rápida de eliminações. Aparece a RGL para garantir um abaixo. Cai logo na sequência. Estação de 3x3 ainda. Traz ultimate ressurreição. Urango trazendo de volta seu parceiro a RGL. Assim. Vai sendo plantado. Olha o varado. Cuidado que vem de retorno. E trouxe hein. No varado. Biel Funer. BRN ou. Assim. Spike tá no chão. A equipe dos predestinados agora trabalhando de forma bem segura. Bem safe. Esse after plant. Não precisa da cara. Não precisa ser um pouco mais ousado. Mas vamos ver. Que assim já chega na punição. Vem com a gente de tinta. Biel. Sobretamente um jogador. É o RGL. Pegou o primeiro. Vai na sequência. Mas cai pro Biel. O ponto fica com o KG Network. Tudo igual de novo. FV. Tudo igual. É. Cara. Foi um round interessante aqui. É. Do predestinado. Que a partir dos momentos que cai a parede da 6. Pode ver uma infiltração muito rápido. Conseguindo uma boa defesa. Fica numa 3x3. Só que. A Kill que decidiu. Foi o BRN. Que foi varar de volta. E depois foi destruído né. É. Odin. Não pode vacilar. É. A galera da KG aqui. Sabendo realmente. Como virar o jogo. Tá 5x5. Bora ver o que vai rolar aqui. Tá vendo. Que predestinado. Vem de eco agora. É. Tô gostando de como. É. Ambas equipes estão atuando. KGN. Lógico. Tá vencendo agora. Que estão de vários lados de sequência. Mas predestinado. Sempre trazendo ideias novas. Isso é muito importante. Consegue ter uma leitura rápida né. As duas equipes estão conseguindo ter essa leitura. Isso tá muito legal. Realmente. A gente vê posturas diferentes na hora de. De tentativas de domínio dentro do round. Vamos acompanhar galera. Estamos na décima primeira rodada desse primeiro mapa. Kassim. Já avançado pela região da varanda. Movimentação pelo mercado agora dos jogadores da equipe dos predestinados. Kassim. Será que vai conseguir pegar os jogadores pelas costas? Olha a marcação. O Urango já viu essa movimentação adversária. E vai tentar calterar hein. Vai tentar calterar. Olha o timing. Que isso. Kassim pegou primeiro. Deitou o segundo. Vai aparecendo de cada vez. Acaba calterando também o RGL com essa eliminação. Situação de 4x2 agora. Nossa o Kassim arrebentou. Mira robótica dele né. Do nada mirando. Flica pra lá. Mirinha do Kassim é quente. E noção de movimentação né. Conseguiu pegar o jogador. Estava chegando ali da região da garagem ainda. Sensacional. É que ele escutou de última hora né. Exatamente. Se sou eu vai tudo no time errado viu. Miro primeiro no cara que tá longe. Depois que eu tento pegar já era. Já fui. Restam 30 segundos. Vamos lá. 4x2. 30 segundinhos pra equipe dos predestinados tentar garantir esse dodge da Spike. Vamos ver se vai ser possível hein. RGL. Já garantindo esse espaço em direção ao Spike Site da B. Hum. Tá na marcação do Biel. É até um inimigo. Olha só. O Gima consegue a eliminação e o Biel finaliza o ponto. Fica com o Kagenetwork. 6x5. 5x5. É meus amigos. 6x5. Última rodada antes da troca. É interessante que como o Kagenet sempre tem alguém pra tradar. Ninguém nunca tá sozinho. Pode ver que a Hayes tinha avançado meio e ele. Eu acho que deve ter comunicado. Galera talvez vai vir tentar me abater né. Tentar vingar porque eu fiz barulho. Do nada a Astro Taki chega bem perto, consegue a trade. Então ele consegue dois abates e acaba morrendo. Ele vai lá, vinga quem matou ele. Então sempre dá vantagem. Sempre conseguindo utilizar muito bem o posicionamento dos companheiros pra tradar sem colar. E o último round dessa metade. Vamos acompanhando. Evil Kaique já gastando seu Drone Coruja pra pegar essa informação. Pecado. Olhou pro lado errado. Vem ultimate. Chega pra eles também. Fúria do caçador sendo utilizada com Evil Kaique. Era tentativa. Nossa! E consegue a punição pra cima do Taki. Caramba! Pensei que ia conseguir sair vivo. Acabou que não deu certo. É, pensei que não tava pegando né. É, é verdade. Fica assim. Tem cartucho de tinta. O Jax vai ganhar em WoW. Ganhando espaço. Carga explosiva também aqui pela região do mercado. E divisão Cosmic. Ganha um round do ultimate. É o último round da metade. O Biel já chega punindo. Opa! Foi encontrado. 4x3. O espaço já tá totalmente dominado. Tem confinamento, hein? Tem. Se a galera da KG não souber jogar, já ziquei. Vai implantar. Eu não tava esperando eu ver essa conclusão de frase sua, mas tudo bem. Pois é. Falei do confinamento. O confinamento foi pro ralo. Lembrando que esse aqui é o último round. Os dois jogadores vão tentar sim. Até porque tá 6x5 pra eles. Cara, parece que vai terminar 6x6. Será? Vamos acompanhar, hein? Cassinha já tá na tentativa de entrada aqui no Spice Site. Um pouco mais foteloso junto com o seu parceiro. Só que como mencionamos, é o último round dessa metade. Então precisa tentar retomar. O último jogador vivo. Olha só, o Cassinha acaba sendo terminado com o Urango. E o Urango finaliza o outro também. É, PV. Dessa vez você não zicou o placar 6x6 na primeira metade. É, 6x6 a gente pode ver dominância de ambos equipes. Uma de início, outra no fim, né? Pode ver que a galera do PRD que estava atacando começou a ter uma leitura. Quer dizer, o KNG, KGN, perdão, estava tendo uma leitura em cima do seu jogo. E a partir disso começou a ficar um pouquinho mais tranquilo. Back rápido, conseguindo antecipar os splits. E a partir disso que mudou um pouco conseguiu pontuar 2 rounds. Isso foi importante. Então, bora ver. 6x6, tudo pode acontecer. E parece que a galera da KGN decidiu ir pra B. É. Estão dando volta, ele sinto um tático de última hora, mas está dando certo. Vamos ver o que vai rolar. É, somente um jogador marcando aqui o retorno próximo à região da varanda. Os demais pela garagem já pra tentativa de entrada, hein? Vamos ver. Olha só, explotou. Opa, levou um pouquinho de dano, mas está tudo certo. Muito machucado. Tem um burro de cura ainda a Sage. Consegue. Já se rila e retorna a equipe da KGN com dois jogadores. Mas a Spike ainda se encontra pela região da garagem. Esse spot aí não era pra ter sido pego nunca. A questão é que esse spot demora tanto pra cair que o pessoal fica preocupado. Será que vão avançar, não vão? Aí, nisso de ficar olhando, acabou rolando uma onda do spot. E isso aí não pode acontecer nunca. Já dá uma amornada aqui no round, hein? Ativando o drone. O drone já sendo ali utilizado, pegar a informação, ver pelo mercado. Muita cautela aqui por parte da equipe da KGN Network. Agora do lado atacante. Lembra, galera, de utilizar no chat a exclamação Lucão. Foi aniversário dele ontem. A exclamação Dani tem também na produta. Aniversário dela hoje. Então, parabéns aí pra nossa equipe maravilhosa. Que está aqui sempre junto com a gente pra trazer um excelente trabalho de transmissão pra vocês. Olha só o BRN. Opa, acabou sendo esgotado pelo e-card. Consegue ser abatido o jogador. É uma situação de 4x4. 22 segundos. Spike ainda não foi plantado, hein? Um morreu. Nossa! Que balinha, Orango! Que bala sensacional. Vai no confronto. Biel é quem traz o abate. O Prince tá tentando a punição. O tempo tá passando. A Spike tá no solo. O FV. Situação complica demais pra equipe da KGN. E agora vai tentar o abate atrás aqui. Nossa senhora! Faltando pouquíssimo tempo, FV. O ponto fica com o KG Network 7x6. Cara, então eu vou falar um pouco de tudo que rolou no round que eu achei da hora, beleza? Primeira, parede em cima de parede. Top. Aí o que acontece? Geral vai... Faz sua entrada pela varanda pro A. Aí o que acontece? Aqui o Joy joga o Nani Chame onde o BRN estava atrás da caixa. E a Sage espera que tava atrás do jogador. Espera o Nani Chame abrir. E tem essa calma, né? Tem essa pausa. Muitas vezes os times se afobam. Em vez de esperar o tempo certo que vai rolar, vai abrir o Nani Chame pra pegar mal posicionado. Não espera. Conseguiu esperar e conseguiu o abate. Depois rolou uma bandeira aqui só. E vamos de trocação de KG. Contra um eco aqui. Contra o PRD. Nesse round parece que já foi. Eco seco. Aqui não dá pra esperar muita coisa. Mas basicamente essa entrada aí no pistol eu achei sensacional da calma, né? E pode ver que aqui o Joy e a Sage atirando ao mesmo tempo contra o BRN que tava bem posicionado. Porém, a calma aqui do KGN dá pra ver que é um time que se preocupa bastante em executar bem. E isso é importantíssimo. Um time que quer vencer. E FV ainda voltando naquele round difícil. Decisão inteligente, né? Ele tinha o tempo pro plant quando ele começou a plantar spike. Era o tempo correto. Mas falou, poxa, vou... Vai que eu sou surpreendido. Levo um tiro e já era, né? Vou tentar a eliminação. E foi e conseguiu o abate. Sensacional. Sete a seis. Aqui o round realmente já foi. FV, como você mesmo já falou, né? Tem consciência que a Sage Network quer um round econômico. Acelerou o passo. Conseguiu os abates de forma bem antecipada. E garantiu mais um ponto pra conta. Oitavo ponto deles, oito a seis por aqui. Lembrando, galera, é o primeiro mapa. E esse mapa quem escolheu foi a equipe dos predestinados. É, exatamente. Oito a seis. Predestinados escolheu, mas estão perdendo. Agora vem aquele round onde eles precisam vencer de qualquer maneira. Até porque perder esse aqui, vem o próximo eco, abre praticamente quatro rounds de vantagem. Então, PRD. É agora ou nunca, meus amigos. E é lógico, sem perder esse round o jogo não tá perdido. Porém, Kajirin fica bem na fita. Eles começam a ficar um pouquinho mais tranquilo. A economia vai estar lá em cima. A confiança também. Exatamente. A confiança também, que é muito importante, inclusive. E a gente tem novos comandos no chat, né? Quando a gente apareceu aqui na primeira vez, tinham somente o Sage, né? Agora tem mais. Tem jet ali no chat. Qual mais tem produção? Lança todos pra gente aí. Tá maravilhoso isso. Adorei, adorei. Gosto, gosto. Vamos lá. Oito a seis por aqui. Guima. A passagem dos jogadores da equipe da KG Network em direção ao Spike Site da A. São três já da equipe dos predestinados. Ativando o drone. A primeira vez, hein? Drone Coruja. Ativando o drone. Vendo de cobras ali no chão. Biel chega. Já pra dar um pouco mais de espaço? Granada expansiva. Vamos ver o trabalho. Granada expansiva, mas é um fake do fake, hein? FV. A equipe lá com a Spike já tá... Olha a Viper. Nossa! Olha só o Prince! Isso, hein? Sensacional. Aí já era. Não tem muito que fazer. Aqui já foi. Até porque você quer vender o fake, beleza. Tem o drone. Mas você tem que ir pra trocação. Tem que rolar umas kills. Senão ninguém vai mexer. E pode ver que Viper, como era a âncora do Spike Site B, acabou com o round. Bem posicionado. Miren em dia. E meus amigos... Nossa! Esse fake ficou. Perdeu o Spike. Aí continua totalmente a estratégia. Sobra somente o Guima. Por parte da equipe da KG Network. Corriu uma punição. Vai tentando o segundo. Tá bastante confiante nos disparos. Vamos ver se vai conseguir punir algum ainda. Não consegue. Urango finaliza. 8x7. Jogo muito, muito, muito próximo nesse primeiro mapa da grande final. É... A PRD mandou muito bem. Lógico. Jogou básico. Não... Como posso dizer? Não garoteou, né? Houve o fake. Não teve a rotação rápida. E com isso garantiram um round. O Prince não tá mandando muito bem nessa série. Até porque todos os pessoas... O posto dos peçonhentos que mandou até agora. Aparentemente garantiu round. Sim. Esse round não precisou não. Bastou a mira. E é isso. 8x7. Para esse final precisava muito desse round. E conseguiu vencer. Bora lá. Bora lá, clã. Ó. Temos o... Sovado. Quando manda o Sova. Temos Jet. Passou voando. Temos o Breach. Vamos nessa. Killjoy. Você foi torretado. Raze. Que chama o Hag aí no chat. Então dá pra interagir bastante com os agentes do Valorant. Aqui no chat da Gaming Country, galera. É isso aí. Da hora de mais. Parei de erguida. Não existe fuga! Opa! E vem fúria do caçador. Já não existe fuga. Será, Cibiel? Olha só o Cassim junto com o Ekad. Garantindo as eliminações. Coloca sua equipe. Vantagem com dois jogadores a mais dentro do round. Ekad. Avanço já no Spike Site da A. E o plant acontecendo com o Taki. Spike plantada. Eu vi o Kaique. Prince. Cinco contra três nesse momento. O tempo favorece a equipe da KG Network. Olha o avanço. Colocou o jogador. Nossa! Round perfeito! Que boa! A defesa do After Punch. Do Viel e do Taki. 9x7, RG. 9x7, cara. É... Aqui tem um bom exemplo. Porque o Sova é muito bom, tá? O forte do Sova não é... Beleza, tem as habilidades e tudo mais. Mas pra que serve? Ele praticamente faz com que um jogador que é espotado, tag-guiado, do que for, ele perca a sua posição. Então pode ver que o jogador que estava ajudando o Ancora A, que está no jardim, ele tem que ficar fugindo do time antes do Sova. Ele está tag-guiado, ele está preocupado em sobreviver do que segurar a entrada. E com isso você anula praticamente um jogador. Sovinha é sempre bom no time. Sensacional. E olha só o domínio que tem equipes destinados pela região do meio, hein? Mas o Biel chega já punindo. Eu vi o Kaique que está ali na área também. Vamos ver se Cassim vai conseguir um avanço. Guima marcando. Opa! Não teve como. Essa informação é pra frente, hein Prince. Acabou sendo eliminado a aliança do Guima. Eita! Entendi, entendi, entendi. A galera entendeu também, eu acho, né? Sei, sei, sei. Mas é isso. 10x7. Predestinado. Um round onde se perder aqui... Mas pode ficar muito perto. Vamos lá. 10x7. E boas decisões da equipe da KG Network. Boas decisões, quando eu falo, é decisões de realmente surpreender, né? Não estar esperando o seu adversário ali, o que vai causar. Bora pra cima. 10x7 por aqui. E a gente quer ver o chat como é que está aí, chat. Pra quem vocês estão torcendo. Um KG Network. Dois predestinados. Manda sua torcida aqui no chat, hein? Urango. Tem orbe de lentidão. Na passagem está defesa aqui em direção ao Spike Site da B. E agora dá uma acalmada na emoção a equipe da KG Network também. É, parede ousada aqui da galera do KG. Não teve muito êxito, mas já consegue... Perdeu um agente. E olha o ultimate. Exatamente. Vamos lá. Já tem confinamento também por parte da equipe da KG Network, que é o Gima. Tentando ganhar um pouco mais de espaço. Olha só, Urango bem posicionado pelo mercado. Consegue por ir mais um. Biel. Veja de choque. Olha a troca com o Biel. Cai na sequência, mas leva um jogador ainda junto com ele. 3x2. Agora sim, o Spike com o TAC sendo colocado aqui no Spike Site da B. E-card. 3x3. Bloqueando visão. RGL. Vem já nebulosa. Tenta o avanço agora o jogador da equipe dos predestinados. O TAC está muito bem posicionado. Tem que tomar cuidado. TAC no retorno. O jogador já fez a passagem. RGL consegue a eliminação. Puxa para o confronto. 1x1. Agora o E-card. Olha o avanço. E o Prince traz ali. Antes de correr. Olha só o trabalho que ele deu para o Prince. Antes de correr, ele trouxe o jogador de volta. Mas não tem jeito. É ponto dos predestinados. 10x8. Sensacional. Nossa senhora. Que round tenso, né? Talvez é porque a Sage não tinha ainda o seu renascer. E lembrando que agora são 8 orbs de ultimate para conseguir. E, cara, foi gasto, né? Foi jogado no lixo. Porque resse, porém, morre. E o Prince se precipita essa jogada da Sage. Então ele se posiciona muito bem. Ganha o duelo. E praticamente um round com também o ultimate da Sage sendo jogado no lixo. Um belo round para tentar esse comeback de dois rounds de diferença. Agora, acredito eu que a QGN vai comprar. E lembrando, a grana aqui do predestinado está quebrada. Morreu todo mundo. 4 jogadores. Esse é um round importantíssimo também. Um round chave para outro round chave de novo. De novo. Mais uma vez. Round importante por aqui. 10x8. Vamos acompanhando. Tem divisão código. Ele vai ficar já o Cassin na tentativa com o seu ultimate dentro do Spike Site. Tentou esportar o jogador embaixo do céu, mas não tinha ninguém naquela região. Bom, o Biu já foi. RN WoW. Tem divisão cósmica aqui do lado do predestinado também. O príncipe vindo costas aqui. Hummm. Olha o rango. Já vem nebulosa. Biel consegue a punição. Ecard também traz mais uma eliminação para sua equipe. São principalmente dois jogadores. Opa. RGL. Tá quente. Tá quente. Ah, apareceu na mira do Cassin. Foi eliminado o ponto. Fica com a equipe da Cagena Tiori. Que é FV. E olha só. Agora o predestinado tem que decidir se deixa o 12º ponto acontecer e vem com algumas xerifes. Ou se eles forçam tudo e tenta combater agora. E eu acho que a melhor coisa é fazer o eco. E vai ficar com quatro rounds que a Cagena pode fechar o jogo. Tá uma situação delicada. A economia é o que manda. Literalmente. Então esse último round onde eles venceram. Quem se ganhou e tudo mais. O problema é que eles não venceram agora. E não tem armamento. Não tem round. Não tem dinheiro. E não tem round para gastar também. Então é uma decisão dura. Onde geral aqui da Cagena vai para A. Não tem ninguém. E é um stack B. E stack B. Encontra o Spike Site A vazio. Tranquila. A equipe da Cagena to work. Para garantir esse plant de forma bem ágil hein. Exato. O Eckhardt esse último round aí doutrinou também né. Eckhardt tem uma boa partida. Em geral aqui do Cagena jogando muito bem né. Muito próximo né. É isso que eu ia falar. Muito próximo dos jogadores do Cagena. Termina bastante. Recado dado. Te deu o recado né. 5x4. Vamos ver se teremos o map point da equipe da Cagena to work agora hein. Curando. Olha a passagem. Recado. Consegue a oposição. 3x2 para ele. Então provavelmente dois jogadores da equipe dos predestinados. Mas um conflito aqui. Vai tentar buscar mais de um round perfeito. Na Cagena to work. Map point. 12 a 8. Olha FB. Se finalizar agora. Você vai ter acertado pela cara hein. Será. Eu acho mais fácil Zicada que acertar. Vamos ver. Então vem um full armado aqui. O Urango traz a sua. Guardian. Que não é um armamento fácil de se utilizar. Porém em questão de ultimate. O que que tem. Tem a fúria do caçador. Divisão cósmica. E o renascimento. Enquanto aqui do lado da KGN tem apenas o Sova. Com o seu fúria do caçador. Bora ver o que vai rolar. FB maior Zica do cenário. Zic e Zica. E Zica. E Zica mais um pouco. E Zica de novo né. E vou Zica de novo. É. Nossa. Opa. Olha só. Viu Kaique. Sovado. Digita Sova aí no chat clã. Digita Sova aí no chat. Situação de 5x3 agora. Ziquei? Eu falei? Eu acho que Ziquei também quando eu falei. Ou então né. Será que o 2x5 vai acontecer? É uma acompanhar hein. A Spike tá no solo. O tempo tá a favor. É só se posicionar bem. Agora ele vai ficar plant. Só se posicionar bem contra 3 a mais. É embaçada. Mas vamos ver. Guima. Marcando bem a passagem ali pro dog. A orientação. Taque pegou um jogador. Tem mais. Olha o confronto em conjunto. Meu amigo. Sobra somente agora o Taque. Num 3x1. É eliminado pelo Prince. É eliminado pelo Prince. E o ponto fica com predestinados 12 a 9 FB. 12 a 9. Gostei de como predestinado percebeu que se for utilizar o lounge normal onde você não tá tão bem em questão de habilidades e tudo mais é melhor aprontar um pouco. Então com o ultimate do sova. É sovando a garagem do B. Geral avança meio. Consegue pegar praticamente 2 jogadores. 3 né. Então foi uma jogada muito boa. Agora a questão é o seguinte. Não dá pra utilizar esse tipo de round. Todos os rounds né. Onde você vai surpreender. Utilizar seu ultimate. Pra causar impacto. Tem 4 ultimate aqui do PRD. Então eles tem um certo repertório. Pra talvez conseguir esse comeback. Lembrando. Se pontuar agora. Que a Gênio vai fazer um eco. E depois só precisa ganhar mais um armado pra empratar o jogo. Então esse aqui é um round chave. Com certeza aqui. Quer dizer. Todos os rounds são chave até agora né. Mas esse aqui é um armado contra armado. Onde o próximo round. Em teoria. É pra ser um pouco mais tranquilo. Se. O PRD vencer. Ai 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 ai. Vamos acompanhar então. 12 a 9. Corrida eliminada. Guiama já na passagem pela região no meio. A Gênio tá na marcação. Que isso. Tem toda o strafe. Mas acabou sendo pego. Um já foi. Um já foi FV. É meus amigos. Não existe fuga. Não existe. Olha só o ultimate do Biel. O e-card traz uma eliminação. Vem rapidamente mais um jogador. De volta como inspeção da Sage. Prince. Sai-me no chão. Nossa trocas insanas hein. Situação é de 5x2 agora. Situação complica demais pra equipe dos predestinados. Último jogador vivo. São divididos. Sobra somente o PRN. Puxou o primeiro. Mas é eliminado. A vitória fica com KG Network 13 a 9. Esse primeiro mapa FV.